Olá, tudo bem? Muito prazer, sou a Keira da Arte Felicina. Seja bem-vinda ao canal. Você que está assistindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Abuse da playlist, porque a playlist está cheia, cheia, cheia de novidades, tá bom? Hoje, então, a nossa videoaula é dessa saia longuete, tá? Ela não é muito curta e não é muito comprida, mas se você seguir o gráfico, você vai conseguir fazer ela, porque, tá vendo? É uma reflexão. Reina, como que eu tiro medida de saia? Bem, na saia, a parte maior aqui do seu tronco é o quadril, é o bumbum. Então, você vai pegar a sua cliente e vai medir o quadril dela, porque não adianta eu pegar a cintura, porque se eu pegar a medida da cintura, que é menor que a do quadril, na hora que ela for vestir, já que não vai ter abertura lateral ou abertura atrás, ela vai se enroscar assim e não vai conseguir. Então, essa, como que você vai colocar elástico na cintura, você mede o quadril da sua cliente, bem em cima mesmo do quadril, aqui, ó, da parte mais alta. Aqui tá dando, ó, tá, vamos 107 centímetros. Vai ser a quantidade que você vai colocar de correntinhas. Não é 107 correntinhas, não. Você vai fazer a quantidade de correntinhas até ela dar 107 centímetros. Esse sendo o tamanho G, tá bom? Deu 107 centímetros? 107 centímetros. Você fecha o ponto baixíssimo do seu círculo, ficando ele assim fechado. E aí, você faz três carreiras de pontos altos. Depois, você continua fazendo o gráfico que eu ensino logo após, tá bom? É uma saia básica, colocando sua blusinha preta como está aqui, chique. Simples e chique, assim como o crochê é, tá bom? Eu usei a agulha 175 e a linha é de dois fios, tá? Não é que vem com um fio só, é que vem com dois fios. E é essa saia que a gente vai aprender hoje. Olha lá os Bem TV, já chegamos. Bem TV na sua vida, benção mesmo na sua vida, na sua família. Compartilhe bem. Ah, quanto mais curtida, quanto mais comentários, a gente faz mais saia. Se não tiver muita curtida e muito, nem muito comentário, eu não vou fazer mais saia. Eu vou partir pra fazer outra coisa, tá? Então, bora lá. Compartilhe bem, compartilhe a ética e liquina. Até a próxima. Bem, nós iremos iniciar agora. Eu tô usando uma linha com dois fios, ó. Ela tem dois fios a linha, tá? E eu vou fazer agora uma sequência de 22 correntinhas. Então, aqui eu vou fazer 22 correntinhas. Essa vai ser a sequência que você vai fazer na saia inteira. Então, a repetição é 22, tá? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Fiz 22. Agora, pra fazer o cos da saia, eu vou fazer três carreiras de pontos altos. Então, aqui onde eu estou, subo três correntinhas. Na quarta correntinha... Eu venho e faço... Na quarta não, na quinta, tá? Senão, não vai dar certo o que eu estou fazendo. Um, dois, três, quatro... Cinco. Na quinta correntinha, eu venho e faço um ponto alto. Aí, eu vou ponto alto em cima de ponto alto, até completar aqui. Você vai tá fazendo a volta da saia toda, que a minha já está pronta. Então, ó, a volta da saia toda, você vai fazer por... Aqui, ó. Três carreiras de pontos altos. Depois, você leva na costureira, ela vai dar uma dobrinha, tá? Pra colocar o elástico. Mas, aqui são três carreiras, tá bom? Vamos lá, então? Então, aqui terminei o seis pontos altos. Feito seis pontos altos, eu venho aqui, faço duas correntinhas, dou a laçada, pulo. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto de base, eu entro e coloco no mesmo lugar três pontos altos. Um, dois, mais um, três. Feito isso, eu vou fazer duas correntinhas, dou a laçada, no próximo ponto alto aqui, eu já vou colocar mais três pontos altos. Um, dois, mais um, três. Faço agora duas correntinhas, dou a laçada, faço um, dois, três, quatro. Bem, vamos lá. Feitas as três carreiras, agora a carreira do cos, você que define, se vai ser três, se vai ser quatro, é você que define, tá bom? Eu fiz aqui três, mas aí você define a quantidade, porque eu não sei, porque eu realmente não sei fazer o forro. Aí, eu mando sempre pra costureira, ela coloca pra mim. Mas, você que sabe, né? Você pode tá colocando o forro já da sua saia. Agora, o que nós vamos fazer? Aqui onde você tá, vai subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto, vai virar o trabalho, vai dar a laçada. No próximo, você vai colocar um ponto alto. Na verdade, nós vamos precisar aqui de seis pontos altos. Então, aqui eu tô no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Então, ó, dois, quatro, seis. Seis pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas, dou a laçada, pulo uma, duas, três, quatro correntinhas. Na quinta, eu venho e faço um ponto alto, outro ponto alto no mesmo local, e outro ponto alto no mesmo local. Definindo, então, três pontos altos no mesmo local. Agora, eu faço duas correntinhas, dou a laçada. No mesmo local onde você colocou os três, você vai colocar mais três pontos altos. Um, aqui dois, mais um, três. Você vai fazer duas correntinhas, laçou, pula. Um, dois, três, quatro. No quinto, você vai colocar um ponto alto. Na verdade, você vai fazer o mesmo aqui. Um, dois, três, quatro, mais um, cinco. E na terceira correntinha aqui, você vai colocar o sexto ponto alto. Seis. Então, Keila, qual vai ser a quantidade, qual será a quantidade da minha sequência? A sua sequência será de seis pontos altos. E aqui, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Será de quinze pontos altos. Por quê? Terminando o quinto, no sexto, no décimo sexto, você vai voltar a fazer os seis pontos altos. Então, você vai fazer seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. A sua sequência será de quinze pontos altos, tá? A cada quinze pontos altos, você volta ao fazer o começo, que é os pontos altos. Vamos agora pra segunda carreira. Então, eu venho aqui, faço três correntinhas. Viro o meu trabalho, dou a laçada. Aqui, eu venho e faço um ponto alto. Em cima de cada ponto alto, você vai fazer outro ponto alto. Não tem aqui, na sequência de pontos altos, não muda, tá? Em cada ponto alto, você vai colocar um ponto alto, ficando com seis também. Agora, você vai fazer, vai mudar. Então, aqui, onde você está, você vai fazer apenas uma correntinha? É, uma correntinha só. Vai dar a laçada, em cima de cada ponto alto aqui, ó, desse lote do meio, você vai fazer um ponto alto em cima de cada um dele. Aqui. Agora, você vai fazer duas correntinhas, vai dar a laçada. No meio, entre esses três loces de pontos altos, no meio, você colocou duas correntinhas, certo? Então, nessas duas correntinhas, você vai colocar três pontos altos. Um. Dois. E mais um. Três. Vai fazer duas correntinhas, vai dar a laçada, e vai fazer aqui, ó, três pontos altos. Um em cima de cada um desse ponto aqui de base. Tá bom? Tá ficando assim o seu trabalho. Agora, você faz uma correntinha só, dá a laçada, e faz aqui um ponto alto... Em cima de cada um ponto aqui de base. Então, um ponto alto em cima de cada um de base. Dá um total de seis também. Depois, Keila, depois que você fizer essa carreira aqui, você faz essa aqui. Vai ser uma volta, né? Um círculo, você vai tá fazendo esse círculo. Agora, aqui, você vai subir três correntinhas. Vira o seu trabalho. Laça. Aqui, você vem e faz um ponto alto em cima de cada ponto alto. Dando um total de seis... pontos altos. Aqui. Agora, aqui, você vai fazer duas correntinhas. Você viu que nessa daqui, ó, que teve o aumento, que fizemos três vezes aqui, ó, três lotes de três pontos altos. Você fez uma correntinha no início, e uma no final, e duas no meio. Agora, que você vai diminuir, você vai fazer duas no começo, vai dar a laçada, e vai fazer um ponto alto, espera na agulha, laçou, outro ponto alto, aguarda na agulha, laçou. E aqui, outro ponto alto, junta tudo, puxa tudo, ficando assim, três pontos altos juntos, tá? Feito esses três pontos altos juntos, você vai fazer o quê? Duas correntinhas. Fez duas correntinhas, laçou, no seu primeiro ponto alto do lote de três aqui, você vai colocar três pontos altos, tá? Um, dois, três. Vai fazer duas correntinhas, laçou, pula um ponto alto, no próximo, você vai fazer um, dois, vou puxar a linha aqui, mais um, três. Três pontos altos. Bem, parei um pouquinho, mas aqui estou de volta. Fizemos aqui no último, né? Três pontos altos, agora eu faço duas correntinhas, laço, e aqui, eu faço três pontos altos juntos. Um, seguro, lacei, outro ponto alto, seguro, lacei no último, outro ponto alto, puxo tudo. Faço duas correntinhas, ó, dou a laçada e faço ponto alto em cima de cada ponto alto aqui. Eu coloquei mais perto, porque aqui está chovendo, gente, está muito nublado e está ficando escuro aqui, por mais um monte de luz que eu coloquei, está ficando escuro. Está chovendo muito. Ó, é essa aqui que vai ser a sua sequência. E agora? Agora você vai repetir isso. Como, Keila? Bem, você vai subir aqui, ó. É essa aqui. Isso aqui é o básico. Saindo daqui, você vai voltar lá no início. Deixa eu tirar aqui. Saindo daqui, você vai voltar aqui, ó. Você vai fazer essa carreira aqui, você vai voltar aqui. Como? Vamos lá. Sobe três correntinhas. Uma, duas, três. Virou. Faz um ponto alto em cima de cada ponto alto aqui, que é seis. Fez o seis? Ótimo. Agora você vai fazer duas correntinhas. Vai laçar. Aqui, pula isso, esses pontos altos juntos aqui, você não faz nada. Vem aqui nesses três pontos altos e faz um ponto alto... Um ponto alto em cima de cada um já feito de base. Faz duas correntinhas. Laça. No meio, você vai colocar três pontos altos. Um. Dois. Três. Faz duas correntinhas. Laçou. Onde você fez os três pontos altos, você vem e faz um... Dois. Três pontos altos. Agora, você vai fazer duas correntinhas. Laçou. Pula esses três pontos altos juntos e faz aqui os seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E mais um aqui. Seis. Qual a sequência que você voltou? Foi essa sequência aqui que você voltou. A segunda carreira. Aqui, ó. Você fez aqui o que você fez aqui. E agora? Bem, vou repetir mais uma vez. Depois, você vai seguir essa sequência, tá? Faço três correntinhas. Viro o trabalho. Faço um ponto alto... Em cima de cada ponto alto existente. Aqui. Dando um total de seis. Tá? Agora, eu faço uma correntinha só. Qual que é essa uma correntinha? É essa aqui, ó. Essa carreira aqui que você fez. Dou a laçada, venho aqui e faço um... Não, é duas correntinhas, na verdade. Duas. Laço. Então, eu faço um ponto alto, seguro na agulha. Outro ponto alto, seguro na agulha. Outro ponto alto e puxo tudo. Faço três pontos altos juntos. Faço duas correntinhas. Lacei. No primeiro ponto alto aqui desses três, eu faço um, no mesmo local, dois, no mesmo local, três pontos altos. Faço duas correntinhas. Lacei. No pulo um, no próximo. Faço um ponto alto, seguro na agulha. Dois. Seguro não. Coloco três no mesmo local. Dois. Três no mesmo local. Faço duas correntinhas. Lacei. Nesses três pontos altos, eu venho e faço um ponto alto. Deixo na agulha. Dois pontos altos. Deixo na agulha. Três pontos altos. Deixo na agulha. Faço outra laçada e puxo tudo. Faço duas correntinhas. Lacei. E aqui eu vou pros seis pontos altos finais. Um. 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 Dois. Três. Quatro. Cinco. E mais o último. Seis. Então, é essa aqui, ó. A sequência. Você vai repetir isso aqui várias e várias vezes. O comprimento que você desejar. Se você quer o comprimento até o pé, faça mais ou menos uns 15 centímetros antes ou uns 10 centímetros antes do final. Você para, porque a gente vai fazer o barrado ainda, que vai ser agora, tá? Porque eu fiz aqui a minha saia. Eu não quero ela. Deixa eu tirar o zoom agora. Eu fiz aqui a minha saia, mas eu não quero ela muito comprida. Eu fiz ela na altura do joelho. E feito na altura do joelho, eu vou terminar agora. Tá? E fazer a minha barra. Ó. Aqui a minha saia. A minha saia é porque eu fiz pra mim. Eu coloquei aqui, ó. Do cos, tá? Não, do cos não. Dos... A partir dos primeiros motivos. Até a altura do joelho. Pra mim, deu 54 centímetros. Ó. 54 centímetros. Se você quiser fazer até o pé, tipo um metro, e depois fazer o barrado, fique à vontade, tá? Então, agora, nós vamos começar, ó. Tá vendo que foi aquela sequência que nós fizemos, ó? Várias e várias vezes. Várias e várias vezes. E como você vai fazer da volta, então, você vai repetir isso várias e várias vezes. Agora, nós vamos estar fazendo o cos. O cos não. O barrado. A gente vai agora fazer o barrado, tá? Então, aqui você não fez seis pontos altos? Vamos pegar ele como referência. E eu vou fazer, novamente, seis pontos altos. Um, dois, três. Lacei. Outro ponto alto. Esse gráfico do barrado vai estar lá. No... Na descrição do vídeo. Já o corpo da saia em si, não. Então, como eu já falei no início, tá bom? Bem, fiz aqui, ó, os seis pontos altos. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Então, ó. Uma, duas, três. Feito isso, eu já vou dar a laçada e vou vir aqui pra esse meio. Por quê? Aqui nesse meio, nós temos... Ó, três pontos altos, né? Então, aqui no primeiro, esse você não faz nada, esse não faz nada. No do meio, você vem e coloca um ponto alto. Outro ponto alto no outro ponto alto no segundo. Faz agora três correntinhas. Laçou no mesmo local, você coloca um ponto alto. No segundo ponto alto de base, outro ponto alto. Faz agora três correntinhas. E pula isso aqui, e aqui você faz os seis pontos altos. Ó, ficando assim. Um, dois, três, quatro, cinco, mais um, seis. Então, vamos repetir essa sequência. Só que eu achei, ó, puxando aqui, eu achei que ficou um pouco, é, uma... Aqui ficou uma bolinha aqui, ó. Então, não tem problema. Se você quiser desmanchar, tudo bem. Mas eu, na próxima carreira, eu vou colocar quatro pontos altos. Quatro correntinhas. Porque ficou assim puxado, ó. Então, se eu corrigir isso nas próximas, não tem problema de não desmanchar. Então, aqui eu faço um, dois, três, quatro correntinhas. Dou a laçada, pulo essa, nessa daqui, no primeiro ponto alto. Eu venho e faço um ponto alto. Outro no próximo ponto alto. Faço três correntinhas. Dou a laçada. Aqui no mesmo ponto alto, eu coloco um ponto alto. Outro no mesmo local. Faço quatro, um, dois, três, quatro correntinhas. Laço. E aqui eu venho e faço um ponto alto em cima de cada ponto alto. Que dá um total de seis. Ficou puxado aqui, ó? Não ficou. E aqui ficou. Então, se eu fizer quatro correntinhas em toda a minha volta... Essa aqui que eu não desmanchei, você vai ver que não vai dar diferença nenhuma. Então, é essa a sua sequência, né? Você que fez a sua saia toda já. Então, em toda a volta, você vai fazer isso aqui. Vamos lá? Bem, na terceira correntinha, fiz o ponto baixíssimo, tá? Agora aqui, ó. Fiz toda a minha volta. Vamos fazer a próxima carreira. A próxima carreira aqui, não são seis? Eu preciso de cinco. Então, aqui no primeiro, eu não faço nada. Entro no segundo. Na verdade, eu entro no espaço. Um, dois, três, quatro, cinco. Às vezes eu pegar em cima do ponto alto, em cima do ponto alto, eu pego no espaço do ponto alto. Que dá um. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu venho aqui no espaço. Faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, laço e vou fazer aqui, ó. Um ponto alto no espaço. Aqui, ó. Não tem espaço, na verdade. É entre os pontos altos. Três, quatro, mais um, cinco. Então, ficou aqui, ó. Cinco pontos altos. Desses cinco pontos altos, eu vou fazer aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou dar a laçada. Aqui, ó. Em cima do primeiro ponto alto, eu venho e faço um ponto alto. No segundo ponto alto de base, outro ponto alto. No espaço aqui dessas três correntinhas, coloco um ponto alto. Faço agora três correntinhas, laço. Aqui, no espaço, faço um ponto alto. Lacei no ponto alto, eu faço um ponto alto. Outro ponto alto, ficando, então, três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos aqui. Agora, eu vou repetir a sequência. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço no meio. Faço aqui um, dois, três, quatro, mais um, quinto ponto alto. É essa aqui a nossa sequência em toda a volta da nossa saia. Vamos lá? Bem, terminando, então, a carreira, a terceira correntinha, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Ó, terminando, então, a nossa carreira toda. Aqui foram seis, aqui agora foram cinco. E agora, aqui diminui também, vai ser quatro. Isso mesmo. Então, aqui, aonde é o quatro, eu venho no espaço, né? Não é espaço, aqui no início, não fez correntinha pra espaço. É entre um ponto alto e outro, faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, dou a laçada. E entre um ponto alto e outro, eu coloco os pontos altos. Que vai dar pra mim, agora, um total de quatro. Eram seis, eram cinco, agora é quatro. Faço novamente quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dou a laçada. Em cima de cada ponto alto aqui, que são três, eu vou fazer três pontos altos em cima. Dois, mais um. Três, já vou mostrar pra vocês. Três. Aqui, agora, eu vou fazer aqui, são cinco pontos altos. Cinco correntinhas, tá? Aqui você fez uma, duas, três. Mais um, quatro pontos altos, tá? Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro. Três, quatro, cinco correntinhas. E no meio, um ponto baixíssimo. Mais um, dois, três, quatro, cinco. Laço. E aqui, eu coloco no espaço, um ponto alto. Em cima de cada ponto alto, eu coloco um ponto alto. Dando um total de quatro pontos altos aqui, tá bom? Então, ficou assim, ó. Quatro, um, dois, três, quatro. Cinco correntinhas, um ponto baixíssimo. Cinco correntinhas, um ponto alto no espaço. E mais três pontos altos. Agora, eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dou a laçada. Entre os pontos altos, eu venho e faço um. Um, dois, três. E mais um, quatro pontos altos. Ficando assim a nossa sequência. Vamos lá? Bem, terminando a carreira, faço na terceira correntinha aqui um ponto baixíssimo. Agora, não fizemos aqui uma, duas, três, quatro. Eu preciso entrar aqui, entre um ponto alto e outro, fazer um ponto baixíssimo e subir três. Apenas três pontos altos. Então, eu subi três correntinhas, que vale um ponto alto. Lacei. Outro ponto alto. E mais um ponto alto. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Vou dar a laçada. Nos primeiros altos, que são um, dois, três, quatro, eu vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto, tá? Isso aqui vai continuar. Aí, no primeiro espaço aqui, eu também coloco outro ponto alto aqui dentro. Ficou cinco. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos conferir. Isso mesmo. Só que dessa vez, eu vou ter que desmanchar, porque vai dar diferença se eu fizer e continuar fazendo errado, né? Não dá pra mim fazer certo. Então, dou a laçada. No primeiro ponto alto, eu não faço nada. No segundo, eu faço um ponto alto. Aqui, o terceiro, outro ponto alto. No quarto, outro ponto alto. E no espaço, um ponto alto. Então, vocês perceberam que no primeiro aqui, ó, eu não faço nada. Ok? Agora, daqui onde eu estou, eu faço cinco correntinhas. Desço um ponto baixíssimo na primeira argolinha. Mais cinco correntinhas. Desço aqui, outro ponto baixíssimo. Mais cinco correntinhas. Lacei no espaço. Um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no último ponto alto, eu não faço nada. Agora, eu faço quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Dou a laçada. Entre os pontos altos, eu faço o meu primeiro ponto alto. O segundo ponto alto. O terceiro ponto alto. Ficando assim, ó. A nossa sequência. Vamos lá? Bem, terminando a carreira agora. Tá? Então, aqui ficou três argolas, ó. Uma, duas, três. Tá? Fecho com ponto baixíssimo. Entre um ponto alto e outro, eu faço um ponto baixíssimo. Subo aqui, três correntinhas. Faço outro ponto alto. Então, vai ficar com dois agora. Tá? Faço agora, uma correntinha só. Uma só. Dou a laçada. Pulo o meu primeiro. No segundo, eu faço um, dois, três pontos altos. E no espaço aqui, eu dou a laçada e faço mais um ponto alto. Então, ficou um total de quatro. E o primeiro eu não faço. E aqui, apenas uma correntinha. Tá bom? Agora, eu continuo fazendo cinco. Um, dois, três. Opa! Dois, três, quatro, cinco. Desço. Faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Mais um. Cinco. Um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Outro ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Lacei. aqui no primeiro espaço um ponto alto em cima dos pontos altos aqui eu tenho que colocar quatro tá um dois três mais um quatro fica o último sem fazer faço uma correntinha dou a laçada e aqui nos espaços coloco um ponto alto e outro ponto alto e assim será agora minha sequência vamos lá é hoje no fundo a gente não tem bem te vi a gente tem uma companhia muito boa os mosquitos ó ó uma correntinha e fecha aqui a terceira correntinha com um ponto baixíssimo tem um moço cortando o mato aqui e vai ficar com esse barulhinho por um tempo tá agora dentro de um ponto alto e outro eu entro faço um ponto baixíssimo subo três correntinhas mais uma de intervalo dou a laçada o primeiro não faço nada o segundo ponto alto eu venho e faço um ponto alto em cima de cada ponto alto aqui dando um total de três e aí eu venho aqui no espaço e faço um ponto alto a cinco correntinhas três quatro cinco ponto baixíssimo mais uma vez um ponto baixíssimo mais uma um dois três quatro cinco cinco mais um aqui um ponto baixíssimo mais cinco eu fiz os cinco laços no espaço eu coloco um ponto alto e nos três primeiros pontos altos de base eu coloco um ponto alto em cima de cada um dele eu faço novamente uma correntinha só dou a laçada entre um e o outro no meio eu faço um ponto alto uma correntinha e vou continuar fazendo meu trabalho ficando dessa forma aqui vamos lá bem vamos terminar a carreira na terceira correntinha eu fecho aqui com um ponto baixíssimo e finaliza minha carreira agora nós vamos iniciar a base se você quiser que deixar essa imagem pequena assim pode deixar mas eu vou fazer isso duas vezes vou fazer fiz essa e vou repetir para repetir eu vou fazer uma base mas se você quiser fazer apenas esse detalhezinho aqui pode fazer tudo bem tá terminou arremata e acabou a sua saia agora você que quer fazer duas vezes o barrado eu vou repetir aqui uma sequência tá bom então aqui onde você tá e você vai fazer o ponto baixíssimo ao contrário até chegar aqui normalmente a gente faz para frente né para cá dessa vez a gente vai fazer para cá então virar do lado avesso aqui vou caminhar o ponto baixíssimo o ponto baixíssimo até voltar para trás então numa correntinha faço um ponto baixíssimo e nos pontos altos eu venho fazendo ponto baixíssimo é ponto baixíssimo ao inverso ao contrário pronto fiz o ponto baixíssimo agora eu venho aqui ó você vai fazer o ponto baixíssimo só nos dois primeiros pontos altos nos dois últimos não tá e fica esses dois aqui ó sem fazer agora onde você tá você faz três correntinhas uma duas três da laçada no outro ponto alto você coloca um ponto alto tá parou aqui da laçada novamente novamente nos dois primeiros pontos altos você vem faz um ponto alto e laçou e finaliza né e faz aqui novamente outro ponto alto ficando assim e agora eu venho e faço três correntinhas aqui é uma duas três desço aqui faço um ponto baixíssimo é uma duas três e laço e aqui onde eu estou eu faço um ponto alto uma correntinha e outro ponto alto no mesmo local faço três correntinha faço três correntinha faço três correntinhas faço três correntinhas laço pulo os dois primeiros pontos altos nos dois últimos eu faço um ponto alto outro ponto alto e outro ponto alto e aqui eu laço venho aqui faço outro ponto alto e faço o que três correntinhas eu venho aqui faço três correntinhas primeiro argola ponto baixíssimo primeiro argola ponto baixíssimo três correntinhas próxima argola ponto baixíssimo três correntinhas laço no meio faço um ponto alto uma correntinha outro ponto alto no mesmo local faço faço um ponto baixíssimo e faço um ponto baixo e peço um ponto baixíssimo três correntinhas e vou repetir a sequência tá até o final vamos lá Bem, agora, nós vamos fazer a base que a gente vai, que a gente começou, tá? Termino aqui, ó, faço as três correntinhas e na terceira correntinha aqui, eu termino com ponto baixíssimo, ok? Terminando aqui, aonde eu estou, eu preciso fazer seis pontos altos. Aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu vou pegar por trás da minha agulha e vou entrar aqui no espaço, que vai dar três correntinhas. Um, um ponto alto aqui, dois, mais um aqui, três, mais um, quatro, mais um, cinco, e mais um no espaço, seis. O que que eu tô fazendo, Keila? Já vou te mostrar o que você tá fazendo, o que você já fez e que eu acho que você não está lembrando. Agora, eu vou fazer três, quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Vou laçar, no espaço aqui, na verdade, aqui dentro, ó, eu vou fazer um ponto alto. Aqui dentro, outro ponto alto. Faço três correntinhas. Laço, dentro do espaço eu coloco outro ponto alto. Em cima do ponto alto de base, eu coloco outro ponto alto. No espaço aqui, eu coloco um ponto alto, faço um ponto alto, em cima do ponto alto, um ponto alto, dois, no próximo, três, no próximo, quatro, no próximo, cinco. E no espaço, seis, e faço quatro correntinhas. O que que é isso? Esticar aqui, ó. O que que eu fiz, esse pedaço aqui, ó? Eu fiz exatamente isso aqui. Agora, você olhando aqui, ó, não dá pra você ver que aqui eram seis pontos altos, que eram seis aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Este ponto aqui, é este ponto aqui, ó, que você começou aqui, ó. Um, dois. Você vai repetir as próximas carreiras. Você fez essa? Aqui, você vai fazer essa, 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 até a gente finalizar a nossa carreira. Você vai repetir agora o que você iniciou aqui. Vamos lá? Bem, essa é a nossa videoaula de hoje. Você viu? Com apenas dois pontos, um ponto, na verdade, da saia, você pode estar executando. E o barrado é aquele que nós acabamos de fazer. Eu fiz duas vezes. Mas aí, você pode fazer a quantidade que você desejar. Mas eu acho que duas é o suficiente pra eu ser barrado, tá bom? Mas assim ficou a nossa saia. Ela é uma longuete, não é muito comprida. Mas se você quiser fazer ela mais comprida, você pode até o pé, tá? E depois, está fazendo o barrado lá no último. Só que se você for fazer, ó, comprida, eu oriento que você não faça o barrado duas vezes. E sim, uma vez só, tá bom? Esse é que eu fiz a medida do quadril, né? E a gente seguiu a instrução do gráfico, só a repetição e o barrado depois do final. Bem, é isso. Gostaram? Quanto mais curtida, mais saia eu faço. Quanto menos curtidas, menos saia eu faço. Bora lá, então? Até a próxima! Tchau!